MÚSICA Salve, salve galerinha, Roosevelt Potter na área, de novo no jogo Monster Hunter World Iceborne, galerinha, isso aí. Bom galera, desculpa aí se ao fundo vocês ouvirem o cachorro latindo, porque infelizmente na hora que estou gravando o vídeo aqui, o cachorro aqui da vizinha está enchendo a paciência. Mas, dito isso galerinha, estou aqui mais uma vez com mais uma build aqui de lançar, mas essa build aqui eu montei para estar encarando aí a Namiele. Galerinha, é uma build que eu montei para encarar a Namiele, belezinha, vamos estar falando aqui da build, vou estar mostrando a vocês logo em seguida a estar encarando a Namiele. Mas, antes disso, recadinhos, não esqueçam da chinelada no joinha, galerinha, chinelada no joinha, quem puder compartilhar meu trabalho, né, chamar os amigos para virem conhecer meu canal, se inscreverem, ajuda bastante o canal a crescer. E também faço lives finais de semana, galerinha, eu faço live aí a sexta e sábado, né, sexta-feira a partir das 17 horas e sábado também a partir das 17 horas, quem puder compareça na minha live, galerinha, eu agradeço demais. Bom, dito isso, vamos conhecer agora a build, vamos lá, estou utilizando aqui a lança que já ardou rei, né, estou utilizando a lança que já ardou rei e botei a skin do Gravenous, essa bela skin do Gravenous aqui na lança, na lança arma aqui, galerinha. O meu ataque é 642, a lança ela tem uma afiação azul, mas é uma afiação boa, galera, bem bacana a afiação dela, uma afiação azul boa, finidade 15%, elemento fogo 830, morteiro é longo e o nível do morteiro é nível 6, a minha defesa é 1001, 38, fogo menos 9, água, 17, raio, 0, gelo e 15, dragão, galera. A amuleta é a amuleta de chama nível 5, manto de impacto temporal que eu utilizo e o 7 é o 7 que eu utilizo em maioria das minhas builds de lança arma. Três partes do Zora Maquidaros e duas partes aqui do Alatron, galerinha. Pra quem não sabe, três partes do Zora habilita aqui segredo de artilharia, né, que aumenta o nível máximo da artilharia e temos também duas partes do Alatron aqui, que nos dá aqui a conversão de elemento, que o poder elemental da arma equipada aumenta junto com a resistência elemental de sua armadura, galerinha. Bom, bora lá, vamos agora falar de cada parte aqui do set, temos aqui o Elmo Zora Alpha, né, temos artilharia nível 2, o interessante é artilharia, por isso que eu botei o Alpha, galerinha. Nível 2 ali de engaixo, são dois engaixos níveis 2, peitoral aqui do Alatron aqui, reforço de vida nível 3, indignação nível 1, o engaixo nível 4, 2 engaixos níveis 1, garras do Zora Beta+, sem recuo, nível 2, né, o engaixo nível 4, o engaixo nível 1, aqui temos o cinturão aqui do Alatron, temos reforço de ataque nível 3, resistência dragão nível 3, 1 engaixo nível 4, engaixo nível 1, e as perneiras do Zora Beta+, tampa o nível 1, engaixo nível 4, engaixo nível 3, galerinha, tá aqui o nosso set, né, e agora vamos para os adornos, bom, a lançar arma que já ardorrei não vem com adorno, a gente tem que pôr, ainda não botei, né, a única melhoria que eu fiz nela foi regeneração de vida, a joia que eu tô utilizando é uma joia de aljava 2, que aumenta a capacidade de carga mais 1, olhos da mente nível 2, bem interessante, joia dura, resistência raio, tá aqui, joia dura, resistência raio, joia dura, resistência fogo, eu vou tirar essa joia dura e vou botar, eu não tenho joia dura de resistência água, mas eu vou botar resistência água que eu acho bem interessante, galera, contra a Namiele, ela, então vou botar aqui, joia de resistência água, bem aqui, ó, joia de resistência água, pra ficar bem bacana, né, é, joia dura de resistência raio, no peitoral, duas joias aqui de artilharia nível 1, nas garras, joia muro de ferro 4, uma joia de artilharia, nas, né, aqui no, no, no cinturão, joia dura de, joia muro de ferro 4, uma joia de chama, uma joia resistência água aqui, na, 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 aqui nas perneiras, e joia de escudo, que é muito bom, galera, não pode faltar, né, e aqui no manto, nocaute e ataque, deixa eu ver se eu tenho joia dura de resistência água, eu não tenho, eu só tenho joia de resistência água, né, poxa, não tenho joia dura de resistência água, é, não tenho, só tenho joia de resistência água, é, galerinha, joia dura de resistência água não tem, né, seria bem melhor, ó, bom, as habilidades são daquele jeito ali, ó, ataque de fogo 6, restilharia 5, bloqueio 4, reforço de ataque 3, reforço de vida 3, resistência raio 3, resistência dragão 3, sem recuo 3, resistência água nível 2, né, tá ali a resistência água mais 12, mas só se eu tirasse aqui a artilharia pra fechar com resistência água, né, aí ficaria no máximo, acho que eu vou fazer isso, pronto, tirei a artilharia, ficou nível 4, galerinha, e botei resistência água ali no máximo, né, dá 820 de dano de fogo, é, fica bom, fica bom, vamos deixar assim, tá legal, é, então, o que mais se recuo nível 3, tampa 1, indignação 1, reforço de capacidade nível 1, óleo da mente 1, aumento de bloqueio 1, elemento crítico que já vem ali, das armas que já, galerinha, belezinha, então é isso aí, a única coisa que a gente foi, que a gente botou foi resistência água, galera, então, bora, então, bora lá, partir pro, pra Namiele, galera, bora lá, então, vem comigo, Namiele, a dona Namiele, resistência água tá funcionando, a Namiele, a Namiele, uma boa defesa, preciso sair desse lugar, ela encheu de água aqui, ela encheu de água aqui, chato Namiele, esse esguicho dela, galera, ela é muito chatona, com esses esguicho dela, ah, ela veio junto comigo, olha isso, e aí, bicho, ela está saindo fora, na hora que eu estou dando meus ataques, tá bom, Namiele, chama ela pra cá, e aqui está seco, mas está com um ataque bom, hein, galera, um belo ataque, eu não tenho pedra nenhuma, nesse lugar, tem pedra aqui, no lugar nenhum, lugarzinho ruim de pedra, tem pedra aqui, nem por decreto, não tem como atacar na parede, só lá embaixo, não, virou pra cá, virou pra cá, não, virou pra cá, ela é muito chatona, ela não para, é outra, chata, vem Namiele, bom, como vocês podem ver, galera, a fiação azul, da arma, é bem bacana, está muito boa ainda, está ali na metadezinha, tem que sair desse lugar aqui, não vai ficar atacando essa água aí, até dizer, chega, pra ir lá pra cá, que está mais sequinho, não adianta que ela vai encher de água, né, é, E aí Namely, que pena que eu não tenho pedra aqui, era só pegar e derrubar, oh lugarzinho ruim, não tem pedra nenhuma por aqui, que pena. Não pegou. Bom, defendendo, pronto. E aí, mudou de área? Mudou né? Ok Namely, agora eu acho que dá para a gente pegar mais pedra lá embaixo, por aqui não tem nenhuma né? É, não tem nenhuma pedra por aqui não. Bom, vou tentar pegar lá embaixo, lá embaixo tem, acho que tem sim. Vamos lá galera, bora, seguindo a Namely. Tentar pegar uma pedrinha por aqui, pelo canto, por aqui eu sei que tem, aqui ó, aqui tem. Puxa vida Namely. Eu acho que não deu. Pronto garoto. Eu queria sair desse lugar. Eu estou no lugar aqui, peraí, vem para cá. Pronto. 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 O que é isso? 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 O que é isso?